Bom, agora nós vamos abrir para perguntas. Inicialmente, vamos pensar em umas duas ou três sequências de perguntas. Renato Ciminelli, por favor. Bem, eu vou ser bem rápido. Parabéns pela mesa. Acho que todo mundo aqui está ouvindo o pessoal elogiar. Só algumas colocações muito rápidas. Primeiro, o que a questão do Hernani colocou, da questão do lobby. Nós temos que ser maduros nesse processo de desenvolvimento de uma visão mais contemporânea com relação à mineração, desenvolvimento regional, sustentabilidade. O lobby é uma iniciativa democrática. Nós temos que olhá-lo como tal. Assim como a mobilização social também é uma iniciativa democrática. E não devemos temer o conflito. O conflito é para existir. O conflito faz parte da nossa vida do dia a dia. Nós temos que realmente saber gerir as relações de conflito. Então, necessariamente, se a gente quiser mudar o modelo de gestão em regiões mineradoras, nós vamos sim ter situações de conflito. Então, nós vamos ter que ter maturidade para conviver com isso. Segundo ponto, é que eu acho, Maria Mélia, que, com relação à sua apresentação, eu vejo que nós devemos agora, talvez, pular para uma nova fase. Como nós vamos conseguir mudar esse estado de coisas. Então, acho que talvez esse evento pudesse ser uma tomada de posição de criar uma proposta de desenvolvimento sustentável, de convivência, um novo modelo de convivência, e pararmos de olhar para o passado. De agora em diante, nós vamos construir o modelo do futuro. Acho que essa é uma visão mais madura que a gente pode, eu acho que com toda essa capacidade de articulação que você tem, você pode, talvez, ser um protagonista desse processo. Então, talvez a próxima palestra, assim, como que nós podemos partir para esse modelo, e começar a trabalhar muito na questão de como fazer para mudar. qual que deve ser as perguntas que nós temos de responder, de como mudar esse estado de coisas. Eu acho que é importante nós até tentarmos evitar de polarizar demais a mineração. Nós somos desse setor. Por exemplo, eu tenho, já tive relações aí, por exemplo, com o município de Betim, onde o grau de exclusão lá é altíssimo. E lá não tem mineração. Lá tem o quê? Uma grande indústria metal-mecânica, que é a indústria automobilística. Então, eu prefiro colocar muito mais, de onde há concentração de atividade econômica, vai haver exclusão. Então, acho que a gente tem que, talvez, começar a mudar um pouquinho a colocação, e talvez até fazer um comparativo com outras atividades. Então, não é só a mineração que faz a exclusão. Inúmeros outros segmentos industriais, eles levam a essa situação. E talvez até começar a nos perguntar o quê? Por que a mineração é assim? Será que nós, profissionais de mineração, não somos mais restritivos? Será que nós não olhamos demais só para o buraco de mineração, e não nos olhamos para o entorno? Talvez até pela nossa formação. Eu tive uma experiência muito grande, durante muitos anos, com minerais industriais. E era impressionante como nem o geólogo, nem o engenheiro de minas ousavam cruzar a rua para visitar o cliente. Então, acho que talvez nós pequemos por uma formação que nos restringe muito. E hoje nós estamos tendo de olhar para o nosso vizinho, para a sociedade, para os outros recursos naturais, para os outros sistemas ambientais. Então, eu acho que temos agora de fechar, talvez, esse evento de novo, com uma proposição otimista, com uma proposição ambiciosa, e com uma proposição que já defina metas de atuação. Nós estamos aqui com o Vitor, representando-se tanto o Cindy Extra, quanto a FIENG. E o Vitor é uma pessoa absolutamente comprometida em avançar. Então, nós temos ao nosso lado inúmeros empresários, especialistas que estão na mineração, mas eles próprios querem que isso mude. E se nós não criarmos necessidades de mudança para os empresários também, eles, infelizmente, não têm como levar aos stakeholders um desejo do diretor. Ele tem que ter o conflito, a expectativa da sociedade explicitada, para realmente nós mudarmos. Então, acho que nós temos de mudar o nosso comportamento nesse processo todo. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Bom dia, ou boa tarde, não sei. Bom, eu trabalho na Vale, e eu achei muito interessante esse workshop, mas assustei na hora que eu cheguei aqui, e não vi essa sala cheia, sendo que é uma universidade. Eu estudei aqui também, e acho, concordo com o que o senhor falou, porque, sendo uma universidade, uma coisa que a gente percebe é que o trabalho com aquele profissional, porque nós estamos discutindo desenvolvimento sustentável, visão na questão da mineração. Mas o profissional, ele é formado dentro de uma universidade, ele não é educado aqui, mas ele é formado. E essa questão do papel social, do seu papel na sociedade, daquela sua profissão, ele é importante. E na minha época, que tem muito tempo atrás que eu estudei aqui, ele não era trabalhado. Eu fiz um curso de engenharia, e isso era muito distante. E eu acho que começa, aliás, começa não, continua por aí, essa discussão. Então, um workshop rico com essas questões apresentadas, ele seria mais rico, talvez tivesse mais resultados, se tivesse uma discussão também prática. Igual o professor Hernani deu um exemplo, colocasse a teoria importante, a colocação que você falou do economista, bacana demais, a questão da prática com a teoria, e discutir também isso, o que é feito hoje, de fato. Porque a discussão de desenvolvimento sustentável, ela é constante, a responsabilidade social, empresarial também é constante. Mas e aí hoje? Vamos fazer um workshop para discutir o que tem sido feito, de fato. O que está mudando? O que está transformando? E nessa questão empresarial, igual a questão dos acionistas que ele colocou, eu me vejo dentro de uma empresa como um ator responsável em relação a essa questão. Então, a empresa é formada por nós, empregados comuns, que estamos aqui. E a gente tem que levar isso, essa discussão, dentro da empresa. É lógico que as coisas são determinadas por uma diretoria, mas se você não acredita na sua ação diária, naquele dia a dia, naquela transformação que você pode ter, naquela preocupação com aquela comunidade do lado, com o impacto que você está causando, com o controle, etc., etc., a transformação não acontece. Ela demora, porque ela tem que vir de uma discussão, de uma visão. Então, você pode estar fazendo aquilo no seu dia a dia. Eu queria parabenizar e... Isso. Obrigada. Parece que tem mais uma pessoa. Mais alguém gostaria de se inscrever? Eu sou o Paulo de Cássio. Paulo. Boa tarde. Eu sou Fernanda, sou estudante aqui da universidade. E, assim, eu achei muito interessante todas as colocações que foram feitas. E, assim, não vou falar como estudante nesse momento, mas como parte da sociedade, que foi muito mencionada. Entende? E que, assim, eu achei muito interessante todos os pontos de vista que foram citados, mas eu achei, assim, que muito se falou sobre, às vezes, a sociedade não está totalmente até dentro desse triângulo, sociedade, governo e empresa e tudo mais. Só que eu sinto muito que, a partir do momento que você cobra de uma sociedade que ela até seja mais participativa em relação a alguns pontos, como a mineração e como os efeitos da mineração no meio ambiente, sustentabilidade, é necessário também informação. E eu sinto que muita, talvez, a ausência da sociedade nesse quesito seja por falta de informação mesmo. Entende? Porque vejo que, como o Agamemnon falou, parte das pessoas ficam conscientes de que aquilo que está sendo feito interfere no modo de vida dela diretamente. Entende? E, assim, muitas pessoas não têm consciência e não têm como questionarem nada, como poucas pessoas aparecem em assembleias e tudo mais, por falta de informação mesmo. Então, fica aí o meu recado que, talvez, existem muitas coisas a serem feitas, tanto na mineração quanto em quesitos ambientais, principalmente, que é o que eu posso falar, que é o que eu já estudei. Mas é preciso, antes de cobrar conflitos, que esses conflitos possam ser oriundos de algum lugar. E esse alvo aí, ele só pode ser feito a partir do momento que a sociedade tem total consciência do que está acontecendo e, enfim, do que está acontecendo com o meio ambiente e daquilo interferindo diretamente na vida dela. Não só com a mineração, com outros setores também da indústria e tudo mais, mas, assim, eu acho que falta uma campanha, talvez, aí também, que é o que desencadeia todos os conflitos e qualquer solução posterior, como você já disse. Obrigada. Muito bem. Eu acho que, com a fala do Paulo agora, nós, acho que, encerramos. E aí, depois eu passo a mesa novamente. Paulo, por favor. É uma pergunta para todos, aí, na medida que alguém se interesse ou possa responder, seria interessante. Nós estamos falando de caminhos da sustentabilidade na mineração. E a mineração está no quadrado ferrífico por um motivo muito simples. É a única parte da natureza que foi apropriada pela sociedade que aqui criou foi os minérios. Nós não temos outras alternativas sobre esse aspecto. Isso aqui não tem produção agrícola, muito menos pecuária. Isso é conhecido. Então, essa é uma realidade. Então, a gente tem que falar de sustentabilidade num território cuja o único bem de base que ele tem é esse. A gente não pode esquecer disso. Todas as estratégias traçadas, a discussão, a questão do conflito, tem que partir desse princípio. Nós não estamos pendurados no ar. Nós temos essa... Tem que olhar sobre esse aspecto. E, sobre esse aspecto, a gente deve também levar em consideração aquilo que o professor, meu colega Paulo Martins, falou, que seria muito interessante. Ele fala que é possível tentar esticar, quem sabe, a vida dos recursos minerais. E, explicitamente, a questão do petróleo, foi falado, quem sabe, do ferro. Essa aí seria, então, na sua visão, Paulo, uma preservação das coisas para a geração futura? Seria isso? E, encerrando, a gente sabe que tem ciclos. Todos os recursos têm os seus ciclos. Então, isso aí se contrapõe ao ciclo. Como é que seria visto? São dois aspectos. Sustentabilidade com base na vocação da região, que é única, que é mineral. E, a outra, a questão da preservação para gerações futuras do recurso. Muito obrigada. Nós vamos passar novamente à mesa para que eles façam comentários em relação aos comentários, algumas perguntas feitas. e, então, nós vamos abrir para quem da mesa quiser comentar alguma coisa. Maria Amélia, parece que já se inscreveu. Eu vou começar aqui pela fala do Ciminelli, que, na verdade, a pergunta é como a gente vai mudar as coisas, qual é o modelo de sustentabilidade. Eu vou citar um economista institucionalista, que é o John Kenneth Galbraith. E o Galbraith fala que a humanidade vive muito ansiosa, querendo saber como é que é o futuro. Mas o futuro, ele está sendo traçado pelas decisões que estão sendo tomadas hoje. Mas o que é o presente, se não o acúmulo do que foi feito no passado? Então, a economia institucionalista, ela traz a necessidade de você conhecer profundamente como que essas instituições estão enraizadas nessa sociedade, e qual é a sua capacidade de intervenção nisso. Eu acho que esses diagnósticos que a gente fez, que, de alguma forma, apresentam no meu trabalho, acho que o professor trouxeram, o professor Paulo, o professor que falou sobre o fechamento de mina também trouxe aqui, são casos que são importantes de reflexão para que a gente possa ver que tipo de ação é possível fazer para mudar esse estado de coisa. A ideia da sustentabilidade, por que é tão difícil? Quando você olha, por exemplo, os certificados, as certificações ambientais e sociais, você teve uma norma, hoje, ISO 14.000, que é a norma, digamos assim, ambiental do meio físico, que, em dois, três anos, ela foi discutida, votada e está aí. Tem a ISO 26.000, que ela já está sendo discutida há mais de 12 anos, que seria a certificação social, e até hoje ela não saiu enquanto uma resolução. Por quê? Porque essas questões são complexas e têm a ver com território, têm a ver com sociedade, têm a ver com as questões institucionais, têm a ver com essa construção social. Então, por exemplo, qual é o modelo de desenvolvimento sustentável? Certamente o modelo do quadrilátero não vai servir, talvez, para o modelo de Carajás ou o modelo do Nordeste, que a sociedade vai ter que construir esse modelo aqui de acordo com a sua territorialidade, de acordo com a sua estrutura social. Então, eu acho que é muito importante fazer uma reflexão no sentido de botar os atores na mesa, de discutir com esses atores. E fico muito feliz, por exemplo, de observar aqui, citei o caso da Agenda 21, que a região do Alto Parauapeba está fazendo um consórcio de municípios, pensando no desenvolvimento territorial. Acho que são iniciativas, quando a sociedade começa a se empoderar, ela começa a tomar a sua responsabilidade e ela começa a criar as suas alternativas, porque nada é melhor do que aquela sociedade local para conhecer os seus problemas e ela mesma tem as suas soluções. E aí, essas pressões sociais é que vão para o poder público e isso pode ser transformado em leis efetivas. Acho que essa iniciativa da Agenda 21, dos consórcios, das mudanças nas legislações, são iniciativas muito interessantes na ideia da sustentabilidade, mas não tenho ilusão que a sustentabilidade é localmente construída também. E a aluna lá da graduação, acho que ela tocou no ponto fundamental, quando se fala na questão da resolução de conflito, que é a assimetria das informações. Como é que a sociedade, de fato, pode participar se ela desconhece, se ela não tem a informação ou se ela tem a informação, é uma informação parcial, compartimentada. Aí eu acho que também é o papel das universidades, o papel do extensionismo, de você colocar público, essa discussão, para empoderar essa sociedade, para que essa sociedade, e também do papel do poder público, esse modelo lá da Agenda 21, que era o modelo de governo, empresa, os trabalhadores e a sociedade civil, numa comissão paritária, eu acho que é muito interessante você colocar as questões, os problemas, nivelar as informações para aqueles atores, aí sim, aí você pode realmente discutir numa mesa de negociação com alto nível. Mas hoje, realmente, a grande dificuldade que o Paulo toca na questão do conflito é essa grande assinatria das informações. Você precisa empoderar e equilibrar melhor essa correlação de força. Na questão do determinismo local e pensar a governança, a sustentabilidade no presente e no futuro, acho que tem que se mirar no que acontece no mundo. Por exemplo, eu tive a oportunidade de visitar a região de Sudbury, no Canadá. Muitas das jazidas, uma região que já tem mineração há séculos, qual foi a alternativa que eles pensaram? Investir fortemente em ciência, tecnologia e conhecimento. Não é à toa que todas as junior companies, que o Canadá é um celeiro de junior company, de venda de serviço tecnológico, de imagens. Com certeza, eles fizeram um planejamento estratégico, veram que o cenário deles, as nossas jazidas estão se esgotando, o que a gente pode fazer para manter aqui a nossa vitalidade? É investir na ciência e tecnologia e vamos exportar esse know-how que a gente acumulou aqui em 100 anos para o mundo, que é o que eles estão fazendo com muita competência. Então, acho que é preciso, primeiro, que o território se conheça e saiba quais são as suas possibilidades. E a ciência e tecnologia tem um papel enorme a dar uma contribuição grande para isso. Obrigada, Maria Mirna. Obrigada. Obrigada. Eu não usei o lobby de forma pejorativa, não. É o lobby democrático, sim, é isso que eu acredito. Quando eu me manifestei com relação à calção, à garantia financeira, e contrária à posição, não, porque eu acho que o Sindiestra matou uma discussão. Concordo plenamente com o Feitosa. A garantia financeira, a calção, qual seja o nome ou o instrumento utilizado como calção, todos eles oneram, oneram em muito a empresa. Mas o que acontece? Existe uma regulamentação, o Prades já é antigo, como eu mostrei, e os Prades, foi bem colocado aqui pelo Francisco Alves, são uma fantasia. Aquilo é ridículo, uma coisa. Prade é ridículo. Eu estou analisando um EI agora, a pedido do Ministério Público, um EI de um grande empreendimento, e tem 25 páginas só sobre o fechamento de mina. pode jogar fora, desculpa a expressão. Isso aí é por quê? Porque não tem regulamentação, não tem essa discussão com relação à garantia financeira, e outros países se adotam a garantia financeira. Não gosto de dar esse exemplo, que no Canadá é melhor, cada um tem a sua... Mas é um conflito que foi, não foi gerado, foi deixado de gerar. Conflito ou gestão de conflito foi o que faltou. Essa discussão precisa ser mais bem conduzida, mais bem levada. O que está acontecendo agora? E o Feitosa colocou bem também. É a questão da compensação. O Ministério Público está, desculpa a expressão, normalmente enfiando o guela abaixo, e ele tem instrumento para isso, a compensação. Compensação ambiental, perdão. Para uma área impactada. E uma solução para a mina Vazia do Lopes foi simples. Olha, tantos milhões que vocês devem colocar como garantia financeira para que vocês reabram esse projeto, garantia financeira que vai fechar essa mina. Agora, esse valor foi feito baseado em quê? Não tem um plano de fechamento, não tem nada. De onde saiu isso aí? Então, as empresas vão ficar refém de uma coisa dessa. Porque se negaram a discutir e impediram uma discussão mais profunda. Realmente, a garantia financeira é complicada. É complicado por onerar a empresa, é complicado como vai ser gerido isso aí, quem vai gerir. Se vai ocorrer, de fato, a devolução, uma vez a empresa ter reabilitado a área, ter propriamente fechado, mas o padrão de fechamento meu pode ser completamente diferente, enquanto empresa, pode ser completamente diferente do padrão da pessoa do água ambiental. A árvore tem que ter pelo menos 50 metros de altura para ser considerada autossustentável. Enquanto essa árvore não tiver isso aí, eu não posso devolver a garantia financeira para você, porque ela pode morrer daqui a um ano, dois anos, três anos. Mas essa discussão precisa ser levada. Obrigada, Hernani. Agora, professor Paulo Martins, eu pediria para todos agora, são mais duas falas, a do Francisco também. Bom, para que nós possamos encerrar essa sessão, porque logo em seguida teremos outros, senão não vai dar tempo dessa vez nem para o almoço. Em resposta à questão das gerações futuras, eu quero dizer o seguinte, o ferro, o petróleo, a madeira, o carvão, o vegetal, isso tudo está interligado. Em relação ao quadrilato ferrífero, eu diria que tem espaço para desenvolvimento madeireiro importante, para fármacos, tem estudos muito bem feitos disso, já existem, é só questão de disponibilizar, e para a produção de carvão vegetal, porque eu falei, o quadrilato ferrífero é só área de influência, eu não pude discutir o conceito de área de influência, ela é muito grande a área de influência do quadrilato ferrífero, então não é o quadrilato ferrífero sozinho. Então eu vejo uma possibilidade muito grande para nós fazermos até um projeto e um modelo de desenvolvimento sustentável para essa região com alguns enfocas. No que diz respeito ao petróleo, é o seguinte, nós vamos poder produzir algo equivalente ao petróleo muito em breve. Já no etanol, a Unicamp já deu alguma solução e entrou com três pedidos de patentes para a engenharia genética, que não é criação de vida genética artificial, isso é uma coisa bem sabida, já está sendo dominada e rápido vai se chegar a essas soluções. Mas o petróleo, ele tem uma altíssima exergia, a energia livre interna dele. nada o superará. A indústria do hidrogênio é suja, o hidrogênio no fim é limpo, a cadeia é suja, muito suja. Então preservar o petróleo, inclusive por causa da petroquímica, é de uma preciosidade imensa. O ferro é menos complicado de uma certa maneira. Mas eu não entendo por que dispersar o que é uma riqueza nacional muito grande para soltar para países que precisam e essa produção, 60% vai para o material bélico internacional. Portanto, eu acredito que é um mau uso quando nós podíamos estar desenvolvendo, inclusive diminuir, não a gosto da Votorantim, ou com a pressão em cima da indústria civil com a produção de cimento, para aumentar a produção de aço próprio para prédios com produção de estrutura de aço. Então há uma cadeia de questões para serem modeladas no ponto de vista da mineração, da logística, da economia, macroeconomia, microeconomia, tecnologia, assim por diante, que passa batido na universidade. Ou seja, a universidade, com o seu discurso disciplinar e a constituição de cursos em que o aluno só vê disciplinas e é assambarcado por disciplinas e não tem um pensamento filosófico, não tem um pensamento de transferência de tecnologia, não tem um pensamento político, cria um cidadão alienado. Ou seja, nós estamos com uma idade avançada pensando que a gente tem que passar alguma coisa. Passar como? A instituição não nos permite passar. Isso é um drama que nós vivemos no Brasil. Ou seja, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar isso com rapidez, né, Dalfop? Não sei como, mas vai ter que ser uma luta muito grande. Isso vai ter que acontecer. Nós temos que passar o nosso conhecimento, as nossas preocupações, às gerações novas. Há tempo. Senão eles vão ter que repensar tudo que nós vivemos. É muito difícil. Então, eu acredito que isso é possível. Nós precisamos realmente lutar por isso. É a minha posição. O meu entendimento da coisa. Obrigada, Paulo. Francisco. Bom, rapidamente. Na verdade, eu queria responder ao Renato, o Bebezeira acabou de sair, assim mesmo eu vou responder. Que é o seguinte, quer dizer, eu acho, eu não concordo com ele, que a gente tem que olhar o futuro e esquecer o passado. Não. Não dá para a gente falar de sustentabilidade e falar em gerações futuras sem ver o que a gente fez, o que a gente está deixando para essas gerações. A gente tem que ver isso, ver como é que a gente conserta para poder, sim, falar em sustentabilidade. Então, a outra coisa, parece, no meu discurso, que eu estou contra a mineração. Quer dizer, seria um absurdo. Eu sou um jornalista que cobra a mineração há mais de 30 anos. Quer dizer, eu vivo praticamente a mineração. Agora, eu acho que a melhor maneira de garantir a continuidade da mineração é criticar aqueles que trabalham a mineração de forma errada, que esquecem que a mineração tem que ser sustentável, sim, do ponto de vista econômico, social e ambiental. E as ações não podem ser vistas como um favor. É uma obrigação. A empresa, o empresário sério, ele tem que considerar que todas as ações de sustentabilidade é uma obrigação que ele tem perante a sociedade que lhe concedeu o direito de explorar um recurso que lhe pertence. Bom, encerrando, então, esse painel, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos. Acho que foi um painel extremamente rico. De uma certa forma, ele atende o que vem como subtítulo dele, que são reflexões e instrumentos. Eu acho que ele foi mais rico de reflexões. Os instrumentos, eles às vezes aparecem na forma de um framework, que seria inclusive como postulado na mesa. um framework não construído apenas pelo governo, mas num conjunto de governo, sociedade e as próprias empresas. Agora, as reflexões, obviamente, serão inúmeras. E o que é mais importante, eu acho que eu coloquei isso no início desse painel, por que as reflexões são mais importantes do que, às vezes, os instrumentos em si. Os instrumentos, nesse grande nível macro de um framework para a situação, eles são importantes. Agora, de fato, o que vai ser feito depende de cada local. Depende desse envolvimento da sociedade, e eu também gostei muito da colocação da estudante, você não colocou o seu nome, mas vamos chamá-la de uma estudante de graduação da UFOP, muito pertinente, eu acho que de uma grande lucidez, mas é importante considerar um aspecto que eu acho que não foi colocado aqui e que eu gostaria muito que se somassem as reflexões feitas aqui. A mineração é uma atividade extremamente interiorizada, num país onde, às vezes, os mais simples conhecimentos e estruturação de sociedade custam chegar. Nós estamos falando de um país onde a mineração, como acontece no norte, chega, como chegou, por exemplo, em Carajás, em situações que são muito difíceis para que aquela sociedade entenda de fato aquilo. Então, tem uma reflexão que eu acho que não foi colocada, é qual é o papel da atividade mineral? De cada empresa ou do conjunto delas em uma região que se situa neste background, que eu estou colocando, de como ela se coloca neste lugar. Como ela se coloca sem romper as tradições culturais locais. Então, acho que isso é muito importante. Por isso que as construções, elas têm que se dar ao nível local. As políticas são em nível macro. As ações, nós estamos falando das empresas mesmo, das atividades que estão sendo realizadas, elas têm que levar em consideração isso. E elas têm que sair do papel delas de chegar e estar esperando uma audiência pública para ver o que o Ministério Público vai falar, o que os órgãos ambientais vão falar. Ou, às vezes, representações não tão legítimas daquela sociedade local, porque você tem representações da sociedade civil organizada, que, às vezes, não incorporam de fato e de direito aquilo que aquela sociedade local quer. E aí é a hora, sim, do compromisso da empresa de sair deste lugar. E, de uma certa forma, essa própria empresa acessora essa sociedade para entender o que ela está fazendo ali. Então, acho que esse é um processo que não é fácil, é algo que é complexo, mas apenas para se somar àquilo que é, de fato, a sociedade participativa, participando, de fato, desse processo. Acho que cada um de nós pode ajudar muito nisso. Eu agradeço a presença de todos e lembro que nós vamos ter um painel Estratégia para Desenvolvimento de Territórios Mineiros que vai se iniciar... Não, desculpe. Marco regulatório. Agora. Carlão. Carlão. Sem adiamentos. Desculpe o atraso desse painel, mas, provavelmente, às 14 horas, acho que tem muita gente interessada no... 14h30, vamos combinar assim? Meia hora? 14h30, então, se inicia o marco regulatório da mineração. Muito obrigada. 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 Obrigado.